A gente vai até a porta do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, o repórter Beatriz Manfredini tem acompanhado o passo a passo dos boletins médicos, nós aqui do Jornal da Manhã, mas infelizmente parece que a notícia agora não é nada boa, não é Beatriz? É isso, Adriana, Marcelo, infelizmente nós recebemos agora a confirmação da Prefeitura de São Paulo, agora às 9h53 recebemos a nota que confirma a morte do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, às 8h20 da manhã. O prefeito estava internado aqui no Hospital Sírio-Libanês desde o dia 2 de maio, ele que em outubro de 2019 descobriu um câncer na região da cárdia que fica entre o estômago e o esôfago, depois também descobriu já uma metástase nos ossos e no fígado. Como eu disse, então ele faleceu agora às 8h20 da manhã, a imprensa acabou de ser informada, há uma informação de que o velório será na Prefeitura de São Paulo e o sepultamento na cidade de Santos, no litoral aqui de São Paulo, mas ainda vamos confirmar essas informações daqui a pouquinho com vocês. Por enquanto, a equipe médica não desceu aqui ao saguão do Hospital Sírio-Libanês para falar com a imprensa, não sabemos se isso vai acontecer, mas desde sexta-feira, como a gente vinha falando aqui, às 7h30 da noite, a gente já sabia que o quadro do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, infelizmente, era irreversível. E o falecimento confirmado agora, então, às 8h20 da manhã. A gente vai aqui ficar na porta do Hospital Sírio-Libanês, chamando vocês a qualquer momento com mais atualizações. A família está aqui no quarto do Hospital Sírio-Libanês, esteve todo esse tempo com o prefeito Bruno Covas, também deve sair por aqui a qualquer momento. A gente fica aguardando uma atualização, tanto de familiares quanto da equipe médica, Adriana. Beatriz, a gente fica em contato, de qualquer forma, para as próximas notícias com relação a essa morte e, claro, todos nós da Jovem Pan, do Jornal da Manhã, sentimos muito pelo falecimento e desejamos força à família, especialmente ao menino Tomás, filho de Bruno Covas, que tem apenas 15 anos.